Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, olha só, passando aqui pra edificar a nossa fé através da palavra do Senhor, através daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, ainda estou aqui no Mato Grosso, Barra do Graças, estivemos esses dias ministrando a palavra do Senhor e ontem foi lindo, né pastora? O que Deus fez ali na Assembleia de Deus, Ministério de Milagres, tivemos seis vidas pro Senhor, tá bom? No primeiro dia tivemos nove, ontem tivemos seis, papai tá salvando, tivemos batismo com o Espírito Santo, o Senhor sarou, o Senhor curou, o Senhor transformou, restaurou e vai continuar fazendo porque Ele é Deus na nossa vida. Hoje estaremos ministrando a palavra do Senhor Jesus novamente na Assembleia de Deus, Ministério de Milagres, e daqui a pouquinho a gente vai lhe passar o endereço pra você que é de Barra do Graça, das cidades vizinhas e que é adorado a Deus conosco. Mas agora eu quero deixar Deus usar esse vaso pra tua vida e você aí do outro lado, você vai receber da parte de Deus porque Ele quer falar contigo. Talvez você tava aí dizendo, papai fala comigo, Senhor me dá um sinal, me dá um direcionamento, então prepara o teu coração pra receber. Olha só o que é que Deus, Ele quer falar com você, deixa a pastora Fabiana ser usada por Deus pra abençoar. Amém, boa tarde povo de Deus, nessa tarde eu quero dizer a você que o Senhor, Ele tem a tua família, você está com Jesus. Vamos adorar o Senhor? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que sei o tempo certo, e a vitória eu vou te entregar. Este tempo é necessário pra ti, este tempo é necessário pra ti amadurecer, e depois tem novidade. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e... Olha o Senhor dizendo assim ó, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei, só eu sei, amanhã, então recebe o abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Receba o abraço do Senhor nesta tarde, povo de Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó glória a Deus, é nessa hora que você pensa que Deus não te ouviu, que o Senhor não te contemplou. Aí ele vem e diz assim, ei, eu cuido de ti, eu cuido da tua vida, eu zelo por você, eu zelo pelos teus. Descansa, há momentos que a luta é tão grande que a gente não consegue olhar pros lados, a gente não consegue olhar pro Senhor, a gente não enxerga a saída, a gente não vê a solução, aí papai ele vem e diz, eu ainda tô contigo neste negócio, eu ainda me levanto a teu favor, eu ainda decreto na tua vida, papai tá falando pro teu coração, ei, o segredo tá em estar olhando pra ele, independente daquilo que você tá vivendo. Talvez você tá passando uma situação tremenda, uma tempestade grande, Pedro estava no meio da tempestade, e a Bíblia diz que ele andou sobre as águas, mas de repente ele começou a olhar pro lado, começou a afundar naquele lugar, mas a Bíblia diz que a mão de Jesus, olha só, estava estendida pra lhe sustentar, e ele não morreu afogado no meio daquele mar, porque Deus cuidou dele, Deus manda lhe dizer, você pode estar até prestes a afundar, mas a mão de Jesus tá estendida sobre você e ele tá te sustentando, e ele lhe diz, não vai morrer afogado, não vai perecer neste mar, não vai ser envergonhado, porque eu ainda sou Deus que cuido de ti, eu ainda sou Deus que te sustento, eu ainda sou Deus que zelo, dentro dessa tempestade, você vai provar do cuidado de Deus, pastora Fabiana, tem pessoas que nesta hora, nesta hora estavam sentindo o vento forte batendo, estavam sentindo a tempestade aumentando, e você tava se preocupando aí, você tava dizendo, Deus, se as coisas piorarem, o que que eu vou fazer da minha vida? Deus manda lhe dizer, o que você vai fazer, é confiar no poder dele, porque no meio da tempestade, a mão de Jesus tá estendida sobre você, no meio da tempestade, o Senhor tá cuidando da tua história, te prepara, sabe por quê? Porque nem você e nem o teu barco vai afundar, nem você nem a tua família vai perecer, nem você e nem os teus serão envergonhados, porque ainda tem a mão poderosa de Jesus estendida sobre a tua vida, descansa o teu coração, porque exatamente aí você vai provar do cuidado de Deus, que há muito tempo, há muito tempo você não provava, as coisas não chegaram a esse ponto por acaso não, é Deus dizendo, vou mostrar que eu ainda sou Deus que cuido de ti, eu vou mostrar que eu ainda sou Deus que estou olhando pra ti, eu vou mostrar que eu ainda sou Deus que entro na causa pra pelejar por você, tem pessoa pensando que você tá esquecido, tem gente pensando que você tá abandonado, mas papai tá dizendo, ei, eu ainda estou contigo, a mão ainda está estendida e eu ainda tô te sustentando, essa tempestade vai cessar no tempo certo e quando ela passar, você vai ter testemunho pra contar, te prepara, vai ter culto de ação de graça, porque o teu barco vai ficar intacto, o barco não virou, Pedro não afundou, porque Jesus estava no meio daquela tempestade e o vento teve que se acalmar, as ondas tiveram que cessar e o Senhor foi glorificado naquela situação, Deus manda lhe dizer, o que tá acontecendo é pra Jesus ser glorificado, pastora Fabiano, o que tá acontecendo dentro daquela casa, tem gente preocupada, tem gente que nessa hora tá dizendo, Deus nem dormi direito, eu dormi essa noite, Deus manda lhe dizer, tá acontecendo que é pra Jesus ser glorificado aí dentro, descansa, 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 essa tempestade vai te dar testemunho, pra você contar, glória a Jesus, o trechinho, o trechinho, pra papai falar lá no coração, eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei, só eu sei do amanhã, então recebe o abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Oh glória a Jesus, receba aí o abraço do Senhor nesta hora, receba o abraço, você tava sozinho, se sentindo dessa maneira, mas papai tá dizendo, eu mostro que eu tô contigo, eu te abraço, o Espírito Santo tá te abraçando, agora tem pessoas que estão sentindo um arrepio forte, e Deus tá dizendo, sou eu, falando pra o teu coração, ainda tô aqui, ainda tô cuidando de ti, e eu te abraço pra você entender que não tá sozinho, essa tempestade vai passar, o teu barco não vai afundar, e Jesus vai ser glorificado na tua vida, glória a Deus. Aleluia, tem culto hoje, pastora? Hoje nós estaremos lá, né, no nosso culto, abençoado, através da vida missionária Natália Leandro, e que Deus tenha uma palavra linda de vitória pra tua vida, a nossa igreja é aqui na cidade Barra do Garças, Mato Grosso, no bairro Santo Antônio, na rua 42 Antigo Pasquale. Eu convido a você pra estar lá, presente, eu creio que Deus vai fazer coisa linda na tua vida. Nosso culto será às sete e meia da noite, espero você lá, amém? Amém. Hoje, hoje, o nosso encontro é aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Milagres, tá bom? Pastor Leonardo, pastora Fabiana, estão à frente desta obra, e eu tenho certeza que vai ser lindo o nosso encontro. Chega cedo, pra eu poder lhe dar um cheiro, tá bom? Às 19h30, chega cedinho. Ó, é melhor chegar antes, viu? Que é pra encontrar lugar, glória a Jesus. O encontro vai ser lindo, o dono da festa se faz presente. Amém. Jesus, tem uma palavra pro teu coração, venha adorar a Deus juntamente conosco. Beijo, te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo. Amém. Beijo.